Quando você nasceu, seu pai tinha dois empregos e eu estava desesperada. Minha família estava longe e não havia quem pudesse me ajudar durante o dia. À noite, ele ficava encarregado de fazê-la dormir e quase sempre adormecia em seu quarto antes de você. Ninguém me explicou como ser mãe, nem me alertou sobre o grau de cansaço e desamparo que se sente. Ao ouvi-la, lembrei-me de uma cena de minha infância em que minha mãe tentava nos fazer dormir lendo uma história para nós. Meu irmão e eu tínhamos acendido nossos respectivos abajures e ela, como de costume, sentara-se entre as duas camas. Ela parecia exausta. A luz fraca destacava suas olheiras, o tipo de cansaço resultante de enfrentar problemas e reprimir emoções. Com cinco anos, vê-la assim me deixou com raiva. Naquela noite, sem a menor compaixão, eu lhe disse que achava boba e ela disse sem hesitar. Você tem razão. Quando dei à luz, vocês dois, meus neurônios derreteram. Nunca soube se ela estava brincando ou falando sério. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livraço que entrou para a lista dos livros favoritos desse ano de 2022 para mim, que é A Filha Única, da escritora mexicana Guadalupe Netel. Essa resenha é mais um oferecimento do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura latino-americano, em que a gente lê um livro por mês e discute no final da leitura por um encontro virtual. É um clube que já tem mais de dois anos e a gente já leu agora com esse livro 28 obras incríveis de diversos países e a intenção do clube é justamente conhecer cada vez mais esse continente enorme, gigante, tão diverso e para isso eu faço essas leituras coletivas e também uma curadoria que vai além dos livros e todo o projeto tem várias recompensas para quem apoia, para quem participa. Então eu convido todo mundo a conhecer o clube, caso não conheça ainda, essa comunidade, essa família, essa gangue que eu sempre chamo, né, que é de pessoas interessadas em conhecer a América Latina e é um clube que eu faço com todo carinho sempre procurando apresentar cada vez mais os países, os autores e tudo que se relaciona com a gente também porque Brasil também é Latinoamérica, inclusive a gente lê autores brasileiros nesse clube, tá bom? Se vocês tiverem interesse em participar, eu deixo o convite para conferir o primeiro link que tem aqui embaixo que é do clube, vocês podem ver todos os detalhes lá na nossa página do Catarse catarse.me barra clube leia latinos vai ser uma alegria ter vocês com a gente também e eu digo que é um oferecimento do clube esse vídeo porque é sempre com base nas nossas leituras nos nossos comentários em grupo que eu faço essas resenhas e dessa vez a gente vai comentar essa mexicana que eu já conhecia, já tinha lido um livro dela antes e já tinha adorado, né, isso foi lá em 2020, inclusive tem resenha aqui no canal que é sobre o livro O Corpo em que Nasci daquela feita lá eu falei bastante sobre o livro, sobre a autora, sobre o contexto de produção, né, da obra então eu deixo também relacionado aqui o vídeo para vocês conferirem caso ainda não tenham visto porque aquele livro é realmente um dos que eu mais gosto eu acho que ele é excelente porém esse aqui me conquistou ainda mais, eu achava que não podia ser mais fã da Guadalupe mas eu achei errado porque com esse livro aqui se consolidou essa admiração que eu tenho pela escrita dessa autora, por tudo que ela traz e eu já vou comentar tudinho sobre esse livro aqui para deixar vocês com vontade de ler também mas antes de mais nada, se está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela companhia aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva porque isso é muito importante mesmo, de verdade e claro, né, confere tudo aquilo que eu deixo sempre na caixa da descrição do vídeo porque tem informações relacionadas, tem link para vocês verem a sinopse do livro verem o valor, se querem comprar ou não e comprando por esses links que eu sempre deixo aqui embaixo vocês ajudam o canal com uma pequena comissão sem gastar nada mais por isso e faz toda a diferença eu também quero pedir para vocês curtirem o vídeo caso estejam gostando do conteúdo porque isso faz diferença também para o YouTube e deixar um comentário também aqui embaixo quando finalizar porque assim eu sei o que vocês estão pensando e a gente pode conversar sobre essa leitura e sobre esse livro e sobre qualquer outra coisa que vocês achem pertinente, tá bom? gente, que livraço foi esse aqui? fazia tempo que não me acontecia de ler um livro em menos de 24 horas e foi o que aconteceu com o livro da Guadalupe porque eu simplesmente não conseguia ficar longe da história eu não queria parar de ler porque eu queria muito ver o que ia acontecer eu estava muito apegada às personagens mas do que trata a filha única? vocês devem estar pensando bom, vai falar em termos gerais sobre maternidade mas calma, calma porque não é clichê a forma como ela trata tudo isso eu sei que muitos livros hoje em dia falam sobre maternidade e muitos livros desses são escritos por mulheres e eu acho esse movimento muito importante porque durante séculos simplesmente não se olhava para isso a literatura era feita por homens majoritariamente e as histórias deles coincidentemente não tinham nada sobre este tema como se não existisse isso então as mulheres falam muito sobre isso e é um movimento natural porque é uma imposição do gênero a maternidade ela é, na nossa sociedade patriarcal uma coisa que se espera das mulheres ou pelo menos se espera das pessoas que nasceram com útero que elas procriem como se fosse assim, automático como se não fosse uma outra vida que a gente fosse colocar no mundo mas as pessoas agem ainda hoje com essa atitude de maternidade compulsória como se a mulher só servisse mesmo para ser mãe e se não é mãe ela não está cumprindo direito o seu papel ela não está completa como pessoa então quando as mulheres escrevem sobre isso eu vejo esse movimento de uma maneira muito positiva porque é justamente para a gente pensar e acabar com essa ideia de que toda mulher tem que ser mãe toda pessoa com útero tem que procurar não é assim que funciona cada pessoa escolhe a sua vida de maneira como quiser inclusive as mulheres e aí a Guadalupe fala sobre isso aqui de uma maneira que eu gostei demais que é com várias percepções com várias camadas a gente tem três personagens aqui orbitando esse enredo a primeira personagem que eu quero destacar é a Laura porque ela é a nossa narradora então a gente vê as coisas a partir da visão da Laura que está contando não só aquilo que ela passou que ela passa como também o que as suas amigas passam então além da Laura a gente tem uma amiga dela que é de muito tempo que é a Alina que foi colega da escola e a gente tem uma outra personagem que chega depois que é a Doris que é enfim uma vizinha da Laura vizinha mesmo de paredes compartilhadas ela escuta coisas que se passam no seu apartamento e o que acontece é que a Laura vai contando para a gente primeiro, em primeiro lugar a sua escolha de não ser mãe de não ter filhos de não procriar isso é logo no começo do livro e ao mesmo tempo ela vai comparando a sua história com a história da Alina que aparentemente até certo ponto compartilhava com ela as mesmas opiniões ambas não queriam ter filhos mas chega em certo momento da vida da Alina que ela decide que sim que era engravidar e aí que as coisas os conflitos internos começam porque já a Laura não se vê mais como compartilhando tanta coisa com ela a amizade meio que estremece com essa mudança de perspectiva cria-se ali um clima e ao mesmo tempo esse clima não dura tanto porque a Laura percebe que é muito bonito o que está acontecendo com a Alina e ela respeita e admira e vai estar ali para apoiar então tem essa questão primeiro de um estremecimento e que vai causar dúvidas na Laura mas também tem essa questão da sororidade do apoio das amigas e eu gosto desse livro porque ele justamente vai fazendo essas camadas acontecerem de uma maneira muito, muito, muito natural ninguém aqui fica falando e pregando coisas para tentar convencer a outra elas respeitam muito o espaço uma da outra e inclusive as diferenças de perspectiva e de vida de ação então eu gosto é justamente disso e quando chega a personagem Doris quando ela começa a aparecer mais na história a gente vai ver também uma outra coisa com a maternidade a Alina começa a fazer vários tratamentos para engravidar e a princípio não dá certo enquanto a Doris tem um filho pequeno assim com sei lá 8 anos 9 anos por aí e muitos problemas de relacionamento com ele ele é um menino muito estressado ele grita ele bate na parede ele atira coisas tudo isso a Laura vai ouvindo e contando para a gente até um ponto que ela se assusta e vai lá perguntar o que está acontecendo e aí que elas se conhecem começam a ter uma conversa mais ou menos uma relação de vizinhança então a gente vem acompanhando tanto o lado da Laura que fez ligação de trompas para não procriar porque ela não queria cair nessa tentação e depois arrepender tem também a perspectiva da Alina que vai fazer de tudo para engravidar depois de certa idade vai passar por muitas dificuldades e quando engravida ela acaba tendo que lidar com outras coisas que ela nem imaginava e a perspectiva da Doris que é mãe e está passando por um momento muito difícil e tem muitas dúvidas em relação a maternidade mesmo a forma como isso se apresentou e como ela tem que lidar e o que ela está deixando de lado inclusive eu quero ler um pedacinho para vocês de um trecho em que ela está falando sobre isso a Doris está refletindo sobre a imposição desse papel e que talvez ela não se encaixe nesse papel e talvez tivesse sido melhor nem ter sido mãe tem um trecho em que a Laura está se oferecendo para cuidar do filho porque ela está meio mal num estado meio depressivo e ela vai ajudar ali com certa movimentação que ela precisa fazer ela precisa mandar esse menino para a casa de alguém e a Laura vai ajudar e aí ela fala assim claro que eu acompanho e a Doris responde você me faria um grande favor ele tem estado tranquilo nesses últimos dias talvez porque quase não nos falamos também não fiz nada para ele comer vai que ele deteste o que eu cozinho isso consome toda a minha energia é como se ele precisasse sugar a minha força vital para poder crescer sei que eu amo com todas as forças que nada me importa mais no mundo mas há dias que não consigo lembrar como se sente esse amor a única coisa que eu sinto é que estou farta da sua fúria e de suas grosserias constantes às vezes digo a mim mesma que teria sido melhor não tê-lo é horrível você não acha? mães normais não pensam esse tipo de coisa não é? e o que eu gosto dessa perspectiva é que eu sei eu tenho muitas amigas que são mães e conheço muitas mulheres que são mães inclusive pessoas do clube que muitas vezes compartilham as suas histórias com a gente nos encontros devido ao tema dos livros que a gente lê e eu sei que muitas mães se sentem culpadas parece que a maternidade ainda junta com a culpa porque se elas acertam elas ficam alguém sempre vai julgar se elas acertam ou se elas erram basicamente é isso que eu queria dizer que não importa o que a mãe faça sempre vai ter alguém julgando aquilo alguém que é de fora e que não teria que estar metendo pitaco em nada então a culpa está sempre presente inclusive a culpa por se sentir cansada desse papel como se não pudesse cansar porque se idealiza tanto a maternidade por um lado no imaginário popular a mãe é incansável é insuperável é super heroína não sei o que como se não fosse uma pessoa como se o simples fato de cuidar de alguém de ser a responsável por alguém automaticamente retirasse toda a carga de cansaço por essa função só que é uma função é uma escolha de vida que vai afetar a vida da mulher para o resto do tempo que ela estiver aqui então é natural que se canse é natural que a pessoa se encha o saco realmente é isso essa palavra enche o saco daquela figura que está ali todo o tempo lidando com ela enfim confrontando ela mães e pais que já passaram pela adolescência dos seus filhos sabem que muitas vezes nesse período também fica insuportável a convivência e aí parece que não se pode falar sobre isso porque é um pecado como se fosse um horror só que gente deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês bem sério estou fazendo uma pausa dramática mas assim deixa eu dizer uma coisa para vocês relacionamento de pai e mãe com filho é como um relacionamento qualquer é como qualquer outra relação entre pessoas se a gente enche o saco às vezes da cara dos nossos melhores amigos da cara dos nossos parceiros cônjuges esposo marido enfim mulher por que a gente não poderia encher o saco do filho? não faz sentido essa separação essa idealização da relação maternal e parental então eu gosto quando ela coloca isso porque eu sei que muitas mulheres se sintam culpadas e aqui a gente vê essa exposição e pode se solidarizar com isso e se tem mães aí me escutando por favor não se sintam culpadas por isso não se sintam culpadas por às vezes querer sair correndo é normal é normal a relação mãe e filho não é não precisa ser diferenciada de outro relacionamento qualquer conviver com pessoas é diferente é difícil é uma coisa desgastante conviver com filhos também os filhos não são seres superiores ou enfim que precisam ter um tratamento mega diferenciado tá bom? então quando ela traz essa discussão eu fico muito feliz porque eu sei que muitas mulheres vão sentir isso e vão poder refletir sobre esse tema outro trecho que eu queria destacar aqui pra vocês deixa eu ver aqui é um dos temas que o livro traz bastante e que eu acho que é o que fica da gente depois que a gente termina a leitura que é sobre outras formas de maternar a gente vai vendo isso através da Laura porque a Laura à medida que a história avança ela vai se envolvendo muito com esse filho que é o filho da Doris e vai cuidando dele vai enfim se oferecendo pra ajudar numa rede de apoio que eu acho muito bonita muito interessante e aí com isso também outras discussões vão surgindo outros personagens aparecem vão acrescentando coisas até mesmo pra Lina a Lina que tem uma filha que antes dela parir é diagnosticada com micro lisocenfalia que é uma má formação do cérebro o cérebro não cresce muito enfim e também ele fica liso e aí a gente não sabe o que essa criança vai passar não sabe se vai sobreviver enfim além de toda essa parte que é uma parte super super tensa talvez a mais tensa do livro tem essa outra que eu gosto muito que é a apresentação de outras formas de cuidar e de criar as crianças que não depende só da mãe única e exclusivamente há outros formatos pra família há outros formatos pra cuidado dos filhos e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa encarar pra tirar um pouco da carga das costas das mães e colocar essa carga compartilhada com outras pessoas também na medida do possível e o livro traz isso muito bem então tem uma certa conversa aqui que eu acho fantástica que a Lina tá conversando com uma amiga dela que também é mãe de uma criança com microlisocefalia mas ela tá dizendo que fica culpada porque a babá tá cuidando do filho ou seja a culpa de novo né a culpa sempre presente mas assim a mulher se sente culpada por precisar de alguém pra ajudar a cuidar né e aí enfim essa babá vai se envolvendo muito com a criança e tudo mais e ela vai conversar com essa amiga e a amiga vai dizer coisas que eu acho muito interessantes ela fala assim é deixa eu colocar aqui pra vocês tá na página 175 pense em quantas crianças foram educadas pela avó ou irmã mais velha você não tem sobrinhos? a Lina negou com a cabeça sempre cuidamos dos filhos das outras e sempre há outras que nos ajudam a cuidar dos nossos é claro que se criam laços entre as crianças e essas mães substitutas mas isso não me parece tão ruim nem que os papéis sejam trocados pra que mães exaustas possam descansar você percebe que não faz muito tempo se contratava outra mulher pra amamentá-los? falo tudo isso pra que você veja como a maternidade sempre foi permeável muitas fêmeas de diferentes espécies cuidam dos filhotes de outras os golfinhos por exemplo tem várias amas de leite que acompanham a mãe no momento do parto e ajudam a cuidar do filhote isso também acontece com os pássaros alguns botam seus ovos em ninhos alheios onde a fêmea de outra espécie já depositou os seus para que sejam essas aves que cuidam dos seus filhotes às vezes as mais astutas tiram do ninho os ovos que já estavam lá pra se certificarem de que suas crias estejam sendo bem cuidadas chama-se parasitismo de ninhada e aí a Alina pergunta mas esses pássaros não notam a mudança? e ela fala não tenho ideia talvez prefiram não saber a verdade é que cuidam dos filhos das outras como se fossem seus além disso laços de sangue não são garantia de nada pense que muitas vezes são os pais avós ou tios que batem nas crianças e as estupram as famílias biológicas são uma imposição e já está na hora de dessacralizá-las não há nenhum motivo para nos contentarmos com elas se não funcionarem é sobre isso é exatamente isso eu concordo super com essa perspectiva de que laços de sangue não é tudo gente não é tudo muitas vezes os piores problemas da vida de alguém estão dentro da própria família de sangue e bom não há problema em buscar outras formas de convivência em grupo inclusive fazendo parte de outras famílias e famílias de amigos na verdade a família são aquelas pessoas que gostam da gente que convivem com a gente não necessariamente isso está relacionado ao sangue enfim é preciso dessacralizar essa neura que existe em relação à família a família tradicional e o livro apresenta isso muito muito bem então aqui com a situação da Alina que vai precisando cada vez mais da babá a gente vê justamente isso outro formato de família que enfim a babá também ela vem numa perspectiva em que ela não consegue ter filhos ela quer muito então por isso ela cuida de bebês e vai uma ajudando a outra naquilo que lhe falta eu acho isso muito muito legal também tem essa outra parte que é a questão da doença e do luto que se vive por aquilo que o filho não é que eu acho também uma discussão muito importante essa mãe a Alina idealiza e enfim espera com todo amor e carinho essa criança e de repente descobre que ela talvez não sobreviva então ela precisa viver um luto antecipado mas aí a criança vai sobrevivendo e ela precisa lidar com essa criança também que não é aquilo que ela esperava discussão que eu acho sensacional também porque a gente precisa pensar sobre essas expectativas dos pais que muitas vezes são colocadas em cima dos filhos e que geram várias consequências psicológicas enfim e eu acho que é isso gente basicamente são várias mulheres lidando com esse tema da maternidade só que cada uma desde uma perspectiva e um ponto de vista diferentes inclusive a Laura tem várias conversas com a sua mãe também e esse choque de gerações e de perspectiva de maternidade de desejo e de abertura para se falar sobre aquilo que ninguém fala para quebrar esse mito da maternidade ideal e falar sobre a realidade que é o cansaço também que também tem perrengue que também tem noites sem dormir e um cansaço crônico enfim a Laura fala muito com a mãe dela sobre isso a Alina fala muito sobre isso também com essa outra amiga que vai dando conselhos sobre formas diferentes de maternar e também a Doris vai se libertando um pouco desse papel à medida em que ela consegue se afastar um pouco do filho enfim são várias questões e tem outras coisas que acontecem nesse livro mas eu não quero contar para não entregar tudo para deixar também um pouco das surpresas aí para vocês mas eu vou dar uma pista a capa do livro em espanhol ela é diferente e dá para de certa forma dar um indício para vocês do que tem aí também como tema paralelo da criação de filhos para vocês irem atrás e lerem o livro tá então tem muitos temas tem muitos sub temas tem o feminismo perpassando todo o livro também tem a questão da violência no México aparece muito da cidade do México e da desigualdade que existe entre certos bairros onde está a clínica chique que é ali na vai e o que se vê qual é a vista que se tem da janela dessa clínica que é um bairro pobre uma favela enfim então tem tudo isso também que vai permeando a história e que eu acho que também engrandece o livro mas não vou falar mais nada e vou deixar para que vocês conheçam a prosa da Guadalupe é uma delícia e é muito fluida então a gente lê assim com muita rapidez os capítulos são curtos isso ajuda bastante e a tradução é excelente a tradução é da Silvia Massimini Félix e foi publicado pela Todavia quase esqueci de falar enfim gente por tudo que eu já expus aqui antes esse foi um dos melhores livros que eu li gostei demais da história da forma como ela se dá e dos temas que vem aqui à tona para a gente pensar então recomendo com muita força para vocês é isso espero que tenham gostado dessa resenha espero também que vocês vão atrás da Guadalupe porque eu acho que vocês não vão se arrepender é uma grande escritora vou deixar também aqui embaixo se eu me lembrar uma entrevista dela que eu gosto bastante uma conversa sobre literatura e eu vou ficando por aqui muito obrigada a todo mundo pela companhia até o final do vídeo muito obrigada as apoiadoras pelo apoio que vocês sempre me dão e a gente se vê no próximo tchau 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 Obrigado.